Enquanto muitos têm negado a fé Enquanto muitos têm abandonado a cruz Eu me guardo, eu me guardo para Ti Enquanto muitos têm se corrompido Inclinando os seus corações às suas paixões Eu me guardo, eu me guardo para Ti Enquanto muitos preferem ser amigos do mundo Eu prefiro ser amigo de Deus Amigo, amigo de Deus Quero manter a minha lâmpada acesa Quero comunhão na mesa do Senhor Compartir do pão Eu quero andar sempre em santidade Quero viver a verdade Não viver a escuridão Eu quero ser como Daniel Que propôs no seu coração Não se misturar E ser fiel Eu quero ser como as virgens prudentes Esperando um novo volto Me chamar Eu me guardo Eu me guardo Eu me guardo Para Ti Eu me guardo Eu me guardo para Ti Eu quero ser como Daniel Que propôs no seu coração Não se misturar e ser fiel Eu quero ser como as virgens prudentes Esperando o noivo voltar e chamar Eu me guardo, eu me guardo para Ti Eu me guardo, ó Deus Eu me guardo, ó Pai Para Ti Eu te adoro Eu te adoro Jesus Eu te exalto Eu te exalto Jesus Eu me guardo Eu me guardo Eu me guardo Para Ti Eu me guardo Eu me guardo Para Ti Eu me guardo Eu me guardo Para Ti Eu me guardo Eu me guardo Eu me guardo Eu me guardo Obrigado.